É Carga Music E as minhas dor se atração Nunca deixei ninguém mexer comigo, mas não Nunca me cruzei com alguém que eu toque a tua mão Um simples toque me flutua A nossa atração é pura, é crua Meu corpo aquece, chegas na alma Podes fazer tudo, não percas um segundo Viaja no meu corpo, ouve o suspiro Enquanto eu repito O quanto eu te amo O quanto eu te amo Quero sentir teu amor Um beijo é tua calma, baby, sente o sabor Leva o teu tempo, me namoro a vilência Se for pra ser, vai ser agora Pra te amar não existe, olha Podes duvidar de tudo, pôr em casa o mundo Duvidar se existe céu Podes duvidar se a lua gira em volta do mundo Mas não duvides que és meu Pensa que é tudo mentira Se pedirem não acredita Mas acredita que eu te amo Eu te amo Mais do que ninguém Minha me esquece, me enlouquece Desenha no meu corpo, o mundo é nosso Viaja comigo, ouve o bater, baby Do meu coração Quando estou contigo Contigo Quero sentir teu amor Um beijo é tua calma, baby, sente o sabor Leva o teu tempo, me namoro a vilência Se for pra ser, vai ser agora Pra te amar não existe, olha O meu corpo aquece Chegas na alma Podes fazer tudo, não percas um segundo Viaja no meu corpo Ouve o suspiro Enquanto eu repito O quanto eu te amo O quanto eu te amo Quero sentir teu amor Um beijo é tua calma, baby, sente o sabor Sente o sabor Leva o teu tempo, me namoro a vilência Se for pra ser, vai ser agora Pra te amar não existe, olha Não existe, olha Não existe, olha Se for pra ser, vai ser agora Pra te amar não existe, olha Não existe, olha